Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h59, quase 9h da manhã, tá do dia 3 do 5, 3 de maio de 2023, e a gente começa com um disclaimer, que eu falo nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu envio isso, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, prejudito, fechamento de ontem com o dia bem negativo, não vejo racional, fundamentação para o desespero, com um volume médio, nem baixo, nem forte, dependendo da operação que a gente está vendo, é um volume mais fraco, um volume mais forte. Dos acontecimentos, a gente tem o Lula dizendo, primeiro, o Lula e o governo como um todo, incapaz de colocar para votação o PL das fake news, o que mostra justamente a fraqueza do governo de viabilizar o que eles querem no parlamento, no congresso, e isso acaba justamente corroborando tudo o que a gente vem falando sobre a diferença entre a vontade de fazer e a capacidade de viabilizar aquilo, isso é mais um demonstrativo, sinto que vai ter aperto ali no arcabouço fiscal, o que acaba sendo positivo para nós como um todo e vem alinhado com o que foi falado num BEM tempos atrás, quando foi lançado lá o arcabouço fiscal. Além disso, o Lula dizendo hoje que o Banco Breaks pode mudar as regras para ajudar a Argentina, a Dilma deve dar uma pedalada internacional, o que dispensa comentários mais do mesmo. MSD com mais uma invasão na Bahia, nesse caso escritórios da companhia de ferro ligas, e a Glaze no mesmo momento dizendo que vai defender a organização na CPI, o que eu acho que associa o governo a um movimento que tem transgredindo lei, o que não acho que é positivo para o governo como um todo no que tange popularidade e por aí vai. Polícia Federal fazendo busca na casa do Bolsonaro, apreendendo o celular dele da Michele e apreendendo o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, isso vinculado à adulteração do registro de vacinação. Então assim, mais um passo na direção do Bolsonaro possivelmente ficar inelegível, o que volta a reforçar, para a gente você tira um dos extremos ali, não é negativo, você abre espaço justamente para pessoas que têm aquele caráter mais voltado à direita que agradaria a eleitores do Bolsonaro, que estava agora, por exemplo, no agrichou com o Bolsonaro, mas que não tem aquele caráter extremista, que é o caso de o saindo do Darcísio, que eu acho que seria positivo para uma disputa eleitoral em 2026, com base neste momento, nas informações que a gente tem agora. Petistas e bolsonaristas unidos pela PEC da anistia de partidos, que deixa os partidos simplesmente não pagarem as consequências de agirem de forma contrária às regras nas eleições, mostrando que os extremos têm de fato um ponto em comum e que não é um dos mais positivos. BlackRock vendendo 24 milhões de ações da Lite, isso não é relevante, o relevante aqui é justamente trazer essa informação, por quê? A galera eventualmente me pergunta e tende a se guiar por isso, ah, o BlackRock comprou não sei o que, ah, tal fundo comprou não sei o que, aqui dá a prova cabal de que se guiar por tomada de decisão de grandes fundos, grandes investidores, resulta na tomada de decisão com base na avaliação de terceiros, o que eu não faço, certo? A gente está vendo aqui, por exemplo, o BlackRock aparentemente tomando uma raquetada, por quê? Porque tinha uma cacetada de ações da Lite que está afundando gloriosamente, certo? Como o Hindenburg, que é o dirigível lá, o Blimp, que pegou fogo. Então o Joãozinho fez X, o Joãozinho fez Y, não quer dizer zero, não interessa quem é Joãozinho, tá? A Vale, a gente tem que parar de glorificar e endeusar e enguruzar, não tem essa vibe de guru, de uou e tal, a pessoa fez isso, essa pessoa faz besteira várias vezes, façam, o relevante aqui é as análises serem feitas pela gente, com base na avaliação aqui, não. Ah, o Joãozinho fez isso, eu vou fazer também. A vibe de pular da ponte, a gente aprende quando é pequeno, que não pode pular porque os amiguinhos pularam. Vale, vendendo fatia da MRN por R$68 milhões aproximadamente de reais, o que é virtualmente relevante, mas é bom informar. Petrobras, reduzindo o preço do crescimento de aviação em 11,5%, que é bem relevante no preço, que deve ajudar as operações de aviação, seja Gol, Azul e por aí vai. Ford reduzindo o preço do Maqui, para quem não sabe, o Maqui é aquele Mustang elétrico SUV que eles lançaram recentemente, aí meio que com a Tesla reajustando o preço dos carros deles para cima, então a gente vê o mercado tentando encontrar uma sintonia de crescimento versus lucratividade com base neste momento ali no ajuste dos preços. O desemprego na zona do euro com leve queda para 6,5%, que ainda indica uma economia bem pujante ali. O PMI do Brasil caindo de 47% de março para 44,3% em abril, lembrando a baixa de 50% contra acionistas, o que aqui é negativo, a redução do crescimento, mas acaba auxiliando ali na contenção da inflação. Então pode ter reflexos positivos no arrefecimento da inflação. Dos resultados, a gente começa com Klabin, receita líquida com crescimento de 9% year-on-year, queda de 5% quarter-on-quarter versus o trimestre anterior, lembrando, year-on-year versus o mesmo período do ano passado, quarter-on-quarter versus o trimestre anterior, que no caso era o quarto trimestre de 2022. EBITDA ajustado, crescimento de 13% year-on-year, de 2% quarter-on-quarter, a margem vai a 40% versus 39% do mesmo período do ano passado, e 37% do quarter-on-quarter, do quarto trimestre de 2022. Lucro líquido com crescimento de 44% year-on-year, 60% quarter-on-quarter. Iguatemi, crescimento da receita líquida de 18,5% year-on-year, EBITDA 20,8% year-on-year, que representa um aumento de margem de 64,7% no mesmo período do ano passado, para 66,1%. Vale lembrar que aqui é a margem do pacote como um todo, a parte de shopping com margem lá na faixa de 70 e poucos para 80. Lucro líquido de 47,8 milhões versus um prejuízo líquido de 17 milhões no mesmo período do ano passado, então a melhoria é bem considerável. Carrefour, receita líquida com crescimento de 29,4% year-on-year, EBITDA ajustado sem o BIG com crescimento de 0,6%, então basicamente estável e year-on-year, a margem vai 6,2% versus 6,6% no mesmo período do ano passado, passa a um prejuízo de 375 milhões versus um lucro líquido no mesmo período do ano passado de 421 milhões, mas está uma piora considerável no resultado líquido. Vulcabrais, on fire, pegando fogo, resultado animal, receita líquida de 19,6% year-on-year, EBITDA com crescimento de 39,8% year-on-year, a margem vai a 20,5% versus 17,5% no mesmo período do ano passado, lucro líquido com crescimento de 54,8% year-on-year. O resultado vem melhorando consistentemente para essa operação aqui, tem análise no canal para quem quiser ver, muito, muito positiva. Aresu com crescimento de receita líquida de 22,1% year-on-year, EBITDA 22,8% de crescimento year-on-year, a margem vai 16% versus 15,9% no mesmo período do ano passado, lucro líquido com crescimento de 27% year-on-year. Positivo, mas não gritante. TRPL, a Isacetip, com receita líquida crescendo 24,6% year-on-year, EBITDA 38,9% year-on-year, a margem característica, a margem forte de transmissão vai de 74,4% no mesmo período do ano passado para 82,9% nesse trimestre de lucro líquido com crescimento de 171,9%, bem forte, quase triplicando. Outros resultados que a gente teve, a gente não dá para ficar botando todos porque são muitos, Raia Drogazil, Intelbras, Marco Polo, Copasa e Gerdau, que saiu agora de manhã, estava meio corrido para colocar aqui. Da Gerdau a gente deve ter análise também. Ativos que eu estou observando mais de perto, Guararapes, com base no fechamento de ontem, Guararapes, Via, Ocean Pact, Azenp, da Burger King, Cogna, Lojas Render e Ambipar. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como era. detalhe, um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com análise do Iguatemi aqui no canal. Valeu galera, beijão!